Mas eu quero avisar, vou te enserir Pensamento não for, eu nem quero parar de pensar Tô querendo te mostrar, o meu Gigi Aquele dilema chega a ter ozão E quem sobe a cola que é a dona tem O garoto tá de passar, e ela joga o jogo E eu sei, bem, despego pro rock Se ela mexe, não clica no pano na goza Dá sua simpatia, não solta no pano na goza Ela só quer fugir, não arraia a goza Então não vá pra cumprir, não E eu te convidei pra quebrar Pra gravista, pra sacada Sei que eles não arrumam nada E lá no Mineiro, você tá em casa Vocês sabem que eu tenho dom A selena, tudo o sítio, o avião Pelas luzes da cidade, a sagacidade O recurso a vontade, o avião tom Sei que você não esquece, tá na minha mão Onde sincero aparece, é só confusão Mesmo sem te ver, eu sei que eu tenho sua atenção Tanto tempo que eu te espero, sem limitação Tanta mãe de casa, tanta coisa pra desencontrar Mas você não me escapar Vou te seguir Pensamento não para Eu nem quero parar de pensar Tô querendo te mostrar O meu jeito O meu jeito Eu sei que eu tenho sua história Desenvolando em goza Eu tô te esperando Só fazer uma troca Tô me pegada de goza Tá pra banho ao bar Mas eu sei cachaça Essa noite tá ficando Para esperar Esse outro sonho comigo É só real e igual Não acredito É só pegando Pode dar a intenção Pode botar, pode botar Então O bar ideal E não O bar ideal E não O bar ideal E não O bar ideal O bar ideal O bar ideal